Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e eu fiz pra ela Vão brincar de pique, esconde, vão brincar de pique, esconde, esconde tudo, 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 tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, esconde tudo na xereca, esconde, esconde, esconde nela Foi tudo, foi tudo na xereca Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e eu fiz pra ela Vão brincar de pique, esconde, vão brincar de pique, esconde, esconde tudo, 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 tudo na xereca Esconde, esconde, esconde nela, esconde tudo na xereca, esconde, esconde, esconde nela Foi tudo, foi tudo na xereca Esconde, 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 esconde nela